Não adianta falar que é impossível, porque essa tropa torna possível Deus é valente, sou, sou, sucesso, que tem que ser pão Se ainda promete que levanta, então se ainda promete que levanta Tama garimás Então, vamo lá, vamo lá Tenho saudade daquele ui, tenho saudade daquela vou Tenho saudade daquela bomba, que me mata malagem Que me mata de suco, que me mata de palangazã Que me mata de nastra, que me mata de sependura Se ainda promete que levanta Então tome como a morte da uma Então se ainda promete que levanta Então tome como a morte da uma Então se ainda promete que levanta Então tome como a morte da uma Então se ainda promete que levanta Ai, tem que ver que tem que ver Se eu brinca com peça, eu brinca com a mão Brinca com risa e também coração Se eu brinca com peça, eu brinca com a mão Brinca com risa e também coração Tenho que sepá Assim acabamos, que me mata Seque, 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 seque Se Knight, se размер européia! Se ainda problema em CalewBERTA! 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 AYI TEGI, TEGI, igual! HA! HA! Ah, 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 ah Let it go